Cerca de 23% das profissões podem mudar até 2027, e novos empregos serão criados, segundo o Fórum Econômico Mundial. Nesse contexto, conectar carreira à tecnologia pode ser sua melhor estratégia. Hoje, é impossível falar em gestão sem pensar em tecnologia. Ela é responsável pela renovação de modelos de negócios e também está na essência das empresas que mais crescem. Além disso, está ligada à inovação, eficiência e novas oportunidades. Com o ritmo acelerado do setor, você tem mais chances de alavancar sua carreira. E não é preciso ser um técnico para conquistar seu espaço. Existem funções em marketing e vendas, gestão de projetos, pesquisa e análise de dados, entre outras. Esteja preparado para ocupar espaços de destaque. Legenda Adriana Zanotto